Nesta data especial, surpreenda quem sempre esteve ao seu lado. No Dia das Mães, a CDL Blumenau preparou uma promoção especial para você. Promoção Amor que Surpreende. Compre nas lojas participantes e a cada 50 reais em compras, ganhe um cupom para cadastrar no site e concorrer a várias compras de 500 e 1.000 reais. São 20 mil reais em prêmios. Quanto mais cupons, mais chances de ganhar e retribuir todo este carinho de mãe. Onde tem CDL, tem Amor que Surpreende. Amor que Surpreende.